Esta canção é para ti e o que eu quero dizer começa e acaba aqui Nada mais fica por dizer, pois acabei de perceber o fim Gostava de dizer mentiras românticas para apaziguar o coração Mas a verdade é que não, não posso mais calar o desamor O fim da minha paixão Primeiro neguei o fim, depois chorei Depois bebi, depois vieram outros, muitos outros Para me esquecer, não de ti, mas de mim O fim da minha paixão 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 Não esquecer não de ti, mas de mim Obrigada Mais uma Mais uma Mais uma fantástica